Muito bom dia! Passando pra desejar um bom dia bem maravilhoso pra vocês. A gente acabou de assistir a missa. E é isso, gente. Vamos renovar a esperança. Tá vindo um ano novo aí. Eu tô assim porque eu tô arrastando cestos de roupa suja e que tá um pouco pesado. Acho que tá na hora de dar uma lavada nessas roupas aqui. E é isso. Vamos renovar a esperança. Vamos ter fé que vai ser um ano melhor. Um ano de paz, um ano leve, um ano de saúde e leveza, de bênçãos. A gente tem que ser muito grato por tudo que a gente viveu esse ano. Não foi um ano difícil pra caramba. Mas a gente tem que ser muito grato por isso. Pela nossa força, pela nossa fé, por estarmos aqui. Então, eu só queria passar essa energia pra vocês de vamos ter fé e esperança, tá? A minha verdade é que cada um sabe o que viveu esse ano. Cada um sabe das suas dores, das suas dificuldades. Porque quando a gente tá com problema, quando a gente tá ruim, a gente não fica vindo aqui no Instagram e falar Ai, gente, vocês não sabem. Aconteceu isso. A gente, quando tá sofrendo, a gente tá sofrendo. Então, a gente acaba não falando muito, né? Não aparecendo muito. Então, entendam que cada um viveu a sua cruz. Assim, mesmo quem apareceu aqui sempre muito bem, também viveu a cruz dele. Então, cada um teve seus problemas nas suas determinadas áreas, seja por qual motivo for. Seja financeiro, seja psicológico, seja emocional. Enfim, então, a gente tem que respeitar a dor de cada um e entender que foi difícil pra todos. E eu acho que esse ano de 2021, a gente tem que entrar com uma sensação de gratidão, de Senhor. É isso. Passamos por esse ano difícil. Então, vamos com fé pra 2021, tá bom? Com fé. E isso, eu acabei até deixando o sexto lá, gente. Olha lá, já vou lá pegar ele, que me aguarda. Mas sabe o que eu queria falar? Uma coisa legal, assim, que eu, esse ano, conheci a meditação. E eu sempre falei, ai, vou meditar, meditar, não consigo, sou muito agitada, não vou conseguir ficar lá respirando, meditando, não consigo. Olha, sabe, olhos, os olhos essenciais, aqueles olhinhos que você coloca em ambiente, ou que você passa no corpo, no pulso, ou aqui. É isso, gente, esse ano eu conheci os olhos, assim, os olhos eu já usava no ambiente, mas de passar, os olhos de passar e a meditação. E foram coisas que me fizeram muito bem, me trouxeram uma calma, uma leveza, nos momentos mais difíceis que eu passei esse ano. Eu recorri sempre, claro, a minha fé, a minha oração, a Deus, a minha família, mas também tive essa ajuda extra aí desses olhos e da meditação, e foram coisas que me fizeram muito bem. Então, eu queria dar essa dica. Então, é isso, eu só queria falar isso pra vocês, porque, assim, às vezes, a gente tá querendo buscar umas coisas novas, acha que, ah, não, não faz tanto sentido, não vai ser tão legal. E alguém te dá esse empurrão e fala assim, cara, vai, é legal, você vai curtir, vai valer a pena, foi assim que aconteceu comigo. E eu falei, caramba, não é que é legal, não é que me fez bem, não é que foi importante pra mim, não é que eu gostei? Então, eu só queria falar isso pra vocês, porque, às vezes, a única coisa que falta pra gente é esse incentivo, né, essa coisa de, pô, vai lá, vê, você vai ver que é legal, né, pra coisas do bem, pra coisas que fazem bem pra gente. Então, é isso, agora eu vou, porque o meu sexto tá me esperando, entendeu? Então, eu vou lá, que chegou o momento dele. Mas, é isso, então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu faço o cookies, o bolinho, não sei o que, mas o arroz e o feijão, ele fez hoje. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Uma aguinha, né, filhão? Olha, minha gente, isso é maravilhoso. Hoje vamos comer uma comida árabe, mas ele fez um arrozinho pras crianças, aí a gente come árabe com arrozinho, né, porque esse arroz desse rapaz é uma delicinha. Eu tinha que mostrar isso, porque realmente o arroz e o feijão aqui em casa é por conta dele. Muito obrigada por valorizar. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto